salve rapaziada beleza aqui é o maicon voltando com o detonado de gta 4 galera vídeo hashtag 36 se não tiver assistindo se perdeu algum capítulo você vou seguir pela hashtag beleza vai ter lá na playlist e vai ter a hashtag cada capítulo aí de acordo com o que vamos envolvendo no jogo vou resumir o que aconteceu o rumo me ligou meu primo certo tá na pausa porque se eu sair vai contar tempo então para me explicar rapidão aqui já deixa o like agora no início beleza me ligou eu tô aqui comprando arma vai dar uma voltinha entendeu quero completar as missões com o meu primo logo poder liberar o táxi temos que comprar aqui rapidão aqui ó colete a prova de bala de boas e comprar o que mais aqui acho que vou levar munição para pistola velho 1 mil balas agora tem pistola a 12 tem munição para 12 vamos então pronto 70 tiros de 12 sempre comprar manter aí a bala alta aí galera porque na hora da trocação valeu garoto obrigado tomo junto na hora da trocação galera eu sou maluco eu fico conversando com o npc velho então na hora da trocação a gente tá de boas aí o nosso primo tá na área aí ó ele ia jogar um bilhá com o nosso primo aí rapidão meu primo é muito bom ver você vamos fazer isso vamos fazer isso como você está meu primo? bom bom é onde o bilhá eu recebi um e-mail da sua mãe ela disse que ela ia enviar você um e-mail sim você sabe, eu estou preocupado com ela todo mundo talvez, talvez ela possa ir aqui, estar conosco sim, talvez ela possa ficar muito envolvido em carjacking e gastar um pouco de respeito nico, você arrega-los e eu não vou entrar, vamos eu sou o desculpante exclusivo com honestidade vamos jogar sinucas sinuca é a primeira vez que estou jogando sinuca nossa, tem um fliperama aqui, brother hum, posso jogar depois, mano, que maneiro vou jogar uma bilhazinha aqui de leve enfim vamos lá vamos lá não sei, jogar sinuca, galera então nem é para rir de mim, beleza vai ver dele agora caraca, o viado acertou, mano ia ver, né ele continua? nossa, ele continua, velho agora ele errou, hein vamos lá vamos lá vou ter que acertar aqui, bola pior que eu não entendo muito está aqui, mano acertar essa verde aqui, brother o cara vai me enganar, mano não sei jogar sinuca, galera infelizmente tem que ser assim vai que ele vai acertar meu deus do céu e primeiro que eu não entendo regra de sinuca já começou por aí já o sinuca que eu joguei foi o pocket side pocket do mega drive e do nintendinho aí está aparecendo na lateral aí vocês vão entender qual é o jogo vamos lá ih, quase mano, quase que eu fiz uma é ver, né poxa, nós acertou uma, velho nem vou acertar errou, seu otário não estou bem primeira vez agora agora eu vou acertar só de sacanagem eu vou acertar, mano aqui, ó alá, mano o que eu falei para vocês? o que eu falei para vocês, velho de novo de novo de novo nossa, pensei que ia ir agora para de rir, otário pô, fica aí me enchendo o saco errou, nossa acertou de novo nossa morreu, seu otário ponto meu, né porque ele perdeu a bola branca o ponto é meu, né vou botar a bola branca eu preciso acertar tá aqui, ó tá um toquinho devagarzinho, ó ó o talentinho, ó tá mal que eu joga pra caraca, velho ó lá, ó lá, ó lá, ó onde parou na pontinha lá, ó toma vai, 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 vai vai, 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 vai um alá, mano,io, como assim, mano ah, para de rir, ó, otário você acertar essa daí quase que eu coloquei um jogo de de mente velho tá lá o meu ponto lá seu otário ver do pai ver do pai de novo incrível não viu nada ver do pai de novo gostou né o pai está te dando a lavada o pai agora vou ter que bater na pontinha aqui ó não volta pontinha aqui na pontinha toma agora o pai teve que errar também não fica fácil para tu né caraca a viada acertou errar nossa o que ele fez aí não entendi nada em ela vermelha já me deu a dica já vermelha lá velho cebola 8 sei lá eu acho que mal bem eu vou perder para você não filhão vou perder para você não maluco vamos ver ele vai errar caraca a máquina sabe jogar legal né mano vai jogar de novo a branca marrom lá sei que vai marrom nossa quase que guardou uma minha vez agora vou ter que bater na pressão aqui vou fazer ela voltar só de sacanagem caraca velho aqui fica em gostar de pouco já mano agora vou ganhar sabia que dá para botar a câmera assim não pô eu vou sair de pouco agora eu vou ganhar se tivesse disso antes agora muda a estratégia agora velho eita fi tá mal hein vai morrer vai morrer vai morrer vai morrer vai minha vez eu peguei do pai o lance da pressão é com o analógico tá ligado cara que filha da mãe cagão mano ele continua a palação próxima vez eu te ganho sem graça primeira vez que me ganho alguma coisa nos dados lá perdeu o robô embora lá vai só o carro aqui rapidão 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 só para dar uma amorola no nosso carango né galera eu vou guardar esse carro lá na minha casa isso é do pai esse é do pai esse pai vai guardar lá pra não quiser fazer uma missão uma missão que tem que um carro rápido já tem um carro guardado entendeu né toda hora que ele aparece na pista não entendeu se tiver alguma missão que eu preciso de um carrão se eu preciso de um carro rapidão já vai estar guardado na garagem do pai lá olha lá um conversível lindão ó que jogo aqui é muito gostoso de jogar galera muito gostoso mesmo adoro a missão do GTA 4 cara engraçado que o GTA 5 eu joguei as missões dele e achei enjoado e me senti não sei se é por causa da facilidade porque eu achei jogo muito fácil a missão do GTA 4 do GTA 5 eu achei um pouco fácil galera realmente a do 5 não a do 4 não aqui do 4 eu já eu boto na mira manual já e pô mano geralmente eu passo assim no limite mano eu gosto de jogo que me desafia entendeu vamo lá 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 Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Caraca! Olha a merda aí! Que droga! Que chata a polícia aqui! Ainda bem que eu estou com o carro veloz! O carro veloz é rapidão! Já me perderam! Carro veloz a vantagem é essa! Se você for bom! Nossa! Amassei o carro! Se você for bom motorista já era! A polícia chora na tua mão! Mas tem aqui detalhe! O carro rápido pra caramba! Já tem esse detalhe! Que ele amassa à toa e explode rápido! Nossa! Olha esse carro ali! Olha lá! Tudo ruim! Que ele amassou! Que ele amassou! Que ele amassou! Que ele amassou! No vídeo por aqui! Muito obrigado! Deixa o like no vídeo aí! E acompanha os demais vídeos! Tamo junto! Até o detonado! Rumo ao final do game! Valeu galera! Fui! Tchau! 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 Tchau!